Nós voltamos com o Freud Explica, nós estamos falando sobre transgeneridade, nós vamos continuar, nós estamos com um papo aqui bastante interessante, gostaria que o Luiz continuasse falando um pouquinho agora sobre essa questão que a gente está colocando aqui, a gente estava falando, nós vamos falar o que agora do... Talvez a transgeneridade, o homem transgênero, o homem transexual, porque a gente sempre quando pensa em transexual, a gente pensa, o mesmo em travesti, a gente pensa na mulher travesti, na mulher transexual. Nós temos, embora a prevalência na população seja menor, mas nós temos muitos homens transexuais, ou seja, nasceram biologicamente mulheres, mas tem o sentimento de gênero de serem homens, desde muito cedo na vida. E essas pessoas também necessitam adequação do corpo ao seu sentimento de gênero. Você sente, desculpa te interromper, mas me veio agora, você sente que diminuiu também ou ainda continua sendo uma dificuldade a aceitação da família? É, é muito grande a dificuldade, mas existe uma variação, eu me surpreendi com isso no trabalho. Eu atendi, eu acho que aproximadamente a umas mil pessoas, né? E eu me surpreendi de ver os comportamentos da família variarem tanto. Quer dizer, porque eu supunha que seria sempre uma dificuldade, as pessoas rejeitariam a pessoa que se apresenta com essa diferença. E na verdade, muitas vezes a gente observa que pessoas que são até muito moralistas e tudo, observando o sofrimento da pessoa diante dessa incongruência entre o que ela sente que é e o corpo que tem, e quando o amor é maior do que esse tabu e tudo mais, a pessoa mesmo não compreendendo, ela acolhe, ela aceita. Então, eu já ouvi até um relato interessante de uma pessoa que é uma mulher transexual, filha de um militar, que é um homem muito machista, né? E que foi a primeira pessoa na família a aceitar a condição de gênero dessa pessoa. Então, a gente não pode ter preconceito também em relação a isso. Às vezes a gente se surpreende desse modo. Mas voltando à questão do homem transgênero, o homem transexual, a gente estava falando que as características sexuais primárias ou secundárias da mulher incomodam muito, porque elas representam a incongruência entre o sentimento de gênero e o corpo que a pessoa tem, a anatomia que tem. Isso funciona também para o homem transexual. Na mulher transexual, talvez o pênis seja o órgão que mais incomoda, é uma presença inaceitável, elas não reconhecem como seu, não integram aquilo. E você faz avaliações para encaminhar para a operação. Para as cirurgias, exatamente. As cirurgias. E as cirurgias aqui no Brasil são feitas aí mais ou menos a partir do ano 2000, de 2000 para cá, elas já são feitas no Brasil, em vários lugares do Brasil. Exato. Aqui em São Paulo, na rede pública, nós contamos com o Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de São Paulo, da USP, que é o serviço ao qual nós estamos ligados, nós no CRT. E lá nós fazemos avaliação diagnóstica, porque justamente é necessário que essa pessoa seja ouvida, bem ouvida, para saber se a questão dela é realmente essa e se ela precisa realmente dessa cirurgia. Porque essa cirurgia, ela tem que ser uma necessidade para que seja realizada. É um tratamento. É uma coisa agressiva no sentido de, talvez o termo não seja esse, mas eu digo assim, é algo contundente, na verdade. A cirurgia é muito invasiva, é uma cirurgia que implica em riscos, por isso é que ela deve ser feita só no caso daquilo ser fundamental para o bem-estar da pessoa. E nesse sentido é que a avaliação diagnóstica é importante. Porque uma questão interessante é que muitas pessoas condenam o fato de se fazer um diagnóstico como mais um elemento estigmatizante. Na verdade, eu pessoalmente não vejo assim. Eu acho que a questão diagnóstica, ela não está dizendo que essa pessoa, não está desqualificando essa pessoa. Nós estamos tentando entender as demandas dessa pessoa, quais são. Muitas pessoas, às vezes, apresentam essa demanda inicialmente e quando essa pessoa é mais ouvida, especialmente dentro do acompanhamento psicoterapêutico, você começa a ver que ela tem outras questões que são mais importantes e talvez ela não precise de uma cirurgia de transgenitalização. Já para outras é fundamental, para o bem-estar. Aquilo é um tratamento, não é simplesmente uma escolha. Eu resolvi que eu quero ter o corpo desse jeito, eu preciso ter o corpo desse jeito para me sentir minimamente bem. E o serviço que a gente presta é esse, lá no CRT. é avaliação, não só avaliação, mas, por exemplo, nós fazemos tratamento hormonal também, que é outra demanda importante, especialmente das pessoas transexuais, mas também travestis. E outros atendimentos relacionados ao bem-estar, à saúde dessas pessoas, também fazemos lá. Mas só complementando essa questão do homem transexual, para o homem transexual é muito importante ter aparência, então nasceu mulher, ter aparência de homem, então a hormonização é fundamental e os seios talvez sejam a parte do corpo mais difícil de ser aceita. E é muito importante, realmente, que se faça esse tratamento cuidadoso e que se remova seios, se remova o útero, faça uma pan-esterectomia, porque o fato da pessoa estar tomando hormônio predispõe a pessoa a um risco maior de câncer nesses órgãos. Então é preciso uma atenção muito grande também em relação a isso. E é uma coisa também que a gente faz, nós temos ginecologistas, urologistas, no nosso ambulatório que participam. Então, Judith, fala para nós quais são os serviços que são oferecidos, como as pessoas que não têm conhecimento podem chegar a esse serviço, como é que funciona? Eu acho que assim, antes de falar disso, eu acho que seria importantíssimo a gente marcar que o papel do psiquiatra e do psicólogo não é autorizar a cirurgia ou autorizar a pessoa a ser trans ou travesti, como muitos profissionais é pedido que seja. Não sei se é a tua percepção, Justo, mas as pessoas, os pacientes trans, eles têm um certo preconceito até chegarem ao psicólogo ou ao psiquiatra, porque eles têm essa noção de que a gente vai barrar a cirurgia ou modificação corporal. Medo de julgamento também, talvez? Também, e medo de que a gente não autorize a cirurgia ou modificação ou hormonoterapia. Não é esse o papel do psicólogo, e aí vai um recado para os profissionais de saúde, né? Não é esse o nosso papel, nem do psicólogo, nem do psiquiatra. Acho que a gente tem que ouvir, como o Justo falou, ouvir, tentar entender, e algumas pessoas a gente faz esse caminho com elas, porque elas também chegam, muitas vezes, em sofrimento, em conflito, e a gente precisa fazer esse caminho, acompanhar, vamos descobrir juntos o que vai te fazer bem, o que vai te trazer bem. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel. Bom, mas o que a gente oferece lá no ambulatório? Acho que o Justo já falou um pouquinho, né? O nome do ambulatório é o Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais. Que é oferecido pelo Estado. Pelo Estado de São Paulo. Hoje, o Estado de São Paulo tem esse ambulatório que começou. O primeiro ambulatório foi em São José do Rio Preto, depois ele deu uma parada, mas não era um ambulatório com todas essas especialidades que nós temos. Então, nós temos psicólogo, fono, psiquiatra, endocrinologista, urologista, e todas as outras especialidades que a gente tem no centro. E aí é uma grande vantagem de nós estarmos localizados dentro do centro de referência da AIDS, porque nós temos todas as outras especialidades. E aí os nossos pacientes têm acesso. Então, a pessoa que deseja ou que se identifica, que se reconhece uma pessoa transgênero, pode ser travesti, transexual, masculino ou feminino, ele pode nos procurar no ambulatório e a gente vai oferecer um primeiro atendimento, um acolhimento inicial, depois a gente encaminha para uma avaliação clínica, mas a avaliação clínica é para a gente saber como é que está a saúde integral dessa pessoa. A gente faz os exames iniciais, antes de iniciar a hormonoterapia. Eu acho que é fácil dar o nosso site, né? www.crt.saude.sp.gov.br. Depois nós vamos pedir para colocar ali e... É, eu acho que é importante as pessoas... Tem algum telefone também que possa... Tem, 587-9833. Esse é o telefone que as pessoas podem entregar a informação. E se as pessoas... Nós atendemos pessoas de todo o Estado. E hoje, graças a Deus, a gente tem um movimento dentro da Secretaria da Saúde para expandir isso para outros municípios. Então, assim, o COSEMES e o CONASEMES são órgãos municipais de saúde de todos os municípios que estamos discutindo a possibilidade de ampliar esse serviço para outros centros que nós temos hoje cadastrados no ambulatário mais ou menos 2.800 pessoas. Puxa vida! Em 5 anos... Estamos fazendo aniversário no próximo mês. 5 anos de existência. É bastante gente. É muita gente. A gente precisa de outras pessoas atendendo. Existe uma estatística de um número de pessoas? Ela é muito variável de país para país. De país para país. Porque no Brasil ainda nós temos a nossa epidemiologia nesse sentido ainda é precária nesse campo. Mas realmente há essa variabilidade enorme nos países porque o que se considera transexual num país é diferente do que o que se considera num outro país. É diferente o entendimento psicológico, psiquiátrico? É diferente de lugar para lugar? Porque você vê que até essa informação falta, inclusive, para os profissionais de saúde. É uma população que até há pouco tempo, ela estava muito escondida na sociedade. Ela não era muito vista. Esse, aliás, é um dos méritos, eu acho, da Secretaria Estadual de Saúde oferecer esse serviço que possibilita a essas pessoas a visibilidade e o atendimento das demandas delas. Eu acho, até pensando nessa questão do diagnóstico, né? Que a gente faz esse processo de avaliação. Porque a gente não... O que a pessoa nos diz que é, nós aceitamos inteiramente. Nós ouvimos essa pessoa. Ela tem todo o direito de afirmar o que ela é. Quando a gente faz avaliação, é no sentido mesmo de ver se o diagnóstico dela, se ela tem um diagnóstico que torne necessário esses processos, tanto o uso de hormônios quanto as cirurgias, porque justamente... Isso a partir de que idade que começa essa avaliação, que começa a medicação, tomar hormônio? Essa é uma questão interessante. No nosso ambulatório, nós atendemos adultos. Mas hoje é uma questão se esses tratamentos não deveriam começar antes da idade adulta, justamente para que as pessoas, na adolescência, não tivessem essa explosão hormonal que traz essas características sexuais secundárias e que depois se torna embaraçosas para as pessoas. Existe um serviço hoje que é o do Dr. Sader, o Dr. Alexandre Sader, também no HC, que avalia adolescentes e acompanha adolescentes, crianças também. Ele chega a ter muito criança lá. E hoje esse debate... Nesse aspecto, o apoio familiar é o mais importante, né? Muito, muito importante. Porque se não há apoio familiar nessa fase, pode acontecer uma palavra assim, uma auto-marginalização da pessoa dentro da família, né? Eu diria que a saúde mental começaria no apoio familiar. Você vê uma criança aceita pela sua família. É muito interessante nos casos clínicos que a gente acompanha, assim, Aquela pessoa adulta que teve acompanhamento e aceitação familiar, que a família apoiou, assim, eu não quero que isso seja uma regra, mas é muito visível o quanto essa pessoa está mais ajustada, conseguiu estudar, conseguiu se manter na escola, conseguiu ter emprego. E é muito mais difícil você não ter a família como apoio. Você já não tem o seu corpo como apoio porque ele não está harmonizado. E não ter a família como apoio é muito triste. Então, assim, é muito nítido o quanto o apoio familiar faz bem para a saúde física e mental da pessoa. Aliás, para tudo, né? Com certeza. Desde educação, não, não só, né? É lógico. Para tudo, né? A educação começa ali, né? E hoje a gente tem visto quadros, assim, da dissolução de famílias muito rapidamente, né? Famílias que não conseguem se integrar, não conseguem se constituir. E aí a dissolução, cada um vai para um lado, né? Nós fizemos um grupo de mães e foi muito interessante, porque uma das mães fez no seu relato, ela falou assim, o meu sofrimento é de ver o sofrimento do meu marido, porque eu consigo aceitar minha filha do jeito que ela é, mas o meu marido não consegue. Só que se eu tiver que escolher entre meu marido e minha filha, eu vou escolher minha filha. E assim, ela falou isso chorando. Nossa, difícil isso. Super difícil. Tanto que os dois, tanto o pai e a mãe são da educação, os dois são professores. Puxa vida. E assim, ela falou assim, eu enfrento um problema na minha família que eu tenho que enfrentar na escola e tenho que enfrentar com a minha filha. E ela falou que ela queria, no próximo grupo, ela queria levar o marido, porque ela sabia que ele precisava ter um insight. Ele precisava sacar que não tinha nenhum problema, a filha não era louca. Era só uma questão de compreensão. Entender a natureza dessa incongruência entre o que a pessoa sente que ela é e o corpo com o qual ela nasceu é uma dificuldade muito grande. E esse, inclusive, é o nosso papel, porque o profissional também precisa tornar isso muito claro. Quando a gente faz essa avaliação lá, o que a gente está também tentando fazer é entender a natureza dessa incongruência, para saber se é adequado ou não que a pessoa receba esses tratamentos transformadores. E no extremo... E ajudá-la a entender, desculpa, desculpa. E ajudá-la a entender, porque assim, não é... A gente vai falar, não é adequado que você receba, mas por quê, né? Porque assim, ela vem em busca de uma coisa, acredita naquilo e assim, precisa às vezes desconstruir isso. Porque às vezes a transexualidade está a serviço de uma outra coisa. Sim, às vezes não é uma transexualidade real, né? Ou, por exemplo, às vezes nós temos pelo menos um caso lá de uma pessoa que fez a cirurgia e se arrependeu e se arrependeu por não ter feito a avaliação. Bom, não tem retorno, não tem retorno. Não tem retorno, ela não fez o processo, ela fez por conta própria. Até tem, mas é uma... Mas não é uma coisa que fica muito... Sim, não é um retorno... E não é o retorno que se faz... E nesse ponto que eu queria... E nesse ponto que eu queria perguntar pra você... É um pênis que vai funcionar o mais, né? Que não é... As características... Sobre a pessoa, assim, numa idade já mais avançada. Vai, vamos pegar um homem ou uma mulher já de 40 anos. A gente tem um cartunista famoso aí que assumiu sua... Transgeneridade. Sua transgeneridade. Mas não transexualidade. Mas não transexualidade. Mas ficou estranho. Então, eu acho que é mais uma das variantes que a gente tem e que tem que ser bem vista, na verdade, né? Porque nós temos que acertar... É uma expressão, né? Todas essas formas de expressão, então, dos seres humanos. Então, é por exemplo, no caso que você está citando, é uma pessoa que, até onde eu percebo, não é transexual, não deseja cirurgias de transformação do sexo, no sexo oposto, né? Mas deseja se apresentar como uma pessoa do gênero oposto ao seu sexo biológico, digamos, ao que seria esperado. Então, essa é mais uma das formas. Nós temos aí os crossdressers, né? Que eles têm prazer em se apresentarem como mulheres. Se transformarem, né? E se terem parte do tempo como mulheres, se transformarem. É uma outra forma de expressão, realmente, do gênero. Faz parte da transgeneridade desse grande guarda-chuva, né? Esse grande leque. É um guarda-chuva. É mais que um leque, é um guarda-chuva. Olha, o serviço que vocês estão prestando hoje aqui é imenso, é claro. É um tema de um tabu que eu espero que se dissolva, né? Com o passar do tempo, com o passar do serviço de pessoas como vocês. Com sua ajuda também. Estamos aqui pra isso. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de voltar a esse tema com vocês. Num outro momento, a Tatiana também aqui, voltar a esse tema com vocês. Trazer uma pessoa que pudesse também passar a sua experiência. E pra que a gente tenha esse esclarecimento. Pra que a gente saiba realmente, não só conhecer, né? Mas, através desse entendimento, se transformar também. Porque o que eu acredito é que nós precisamos transformar a nossa visão pra que nós possamos aceitar uns aos outros da melhor maneira possível. Muito obrigado a vocês. Nosso tempo sempre é curto, mas foi um papo maravilhoso. E espero que a gente possa se reunir e conversar outra vez num próximo programa. Vai ser um prazer. Nós ficamos com mais um Freud Explica por aqui. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.